Olá, meus amores! Bom, gente, vocês já leram aí no título o que vai rolar nesse vídeo de hoje. Eu vou trollar o Fábio dizendo que eu estou grávida. E eu vou falar pra ele que a gente não pode ter esse filho, que eu não quero, que agora não dá. Porque, de fato, a gente sempre conversa muito sobre isso, de que agora não é o momento, por causa do profissional, do meu trabalho, de alguns planos e projetos que a gente tem. Antes disso, eu já estou nervosa, eufórica. Mas eu consegui até um teste falso de gravidez, caso ele desconfie, que é trollagem. E eu já armei tudinho aqui na minha cabeça. Geralmente, nesse horário, eu estou gravando à noite, quando ele chega. Então, ele não vai desconfiar de iluminar a área de câmera aqui. Eu vou dar um jeito de ligar a câmera com o visor pra trás, pra ele não ver que está gravando. Eu espero muito que ele não desconfie. E se ele desconfiar, eu tenho o teste de gravidez aqui, que vai me ajudar. Eu vou também esconder essa camerazinha de vlogs aqui, bem pequenininha. Vou colocar umas cobertas ali atrás, vou dar um jeitinho de amocar ela ali, bem amocadinha. Pra ele não perceber, caso essa daqui pare de filmar, então, a gente me deseja em sorte. E se você já gosta de trollagem, vai aqui embaixo no like, clica no gostei. Porque se esse vídeo bater 40 mil likes, eu dou um jeito de trollar ele de volta, gente. E merece muito like, gente. Só pela coragem que eu estou de fazer isso, que eu já estou morrendo de dó. Porque ele quer muito ser pai, assim como eu também quero ser mãe um dia. Mas tem outras coisas que nos impedem disso agora. Então, deixa o seu gostei. E se inscreve no canal se você é novo por aqui, tá bom? Então, agora sim, gente. Quando ele chegar, eu volto a ligar a câmera. Então, bora conferir essa trollagem e ver se ele vai cair direitinho. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bom? Oi, amor, gente. Tudo bem? Bom, com o seu dia. Mais ou menos, amor, gente. Por que mais ou menos? Eu queria gravar só meio vídeo agora. Então, por que? O que é o seu? Por que? Então, bora rapidinho? Posso? Não, amor, gente. Vamos conversar rapidinho. Bem rapidinho, eu já te libero, eu prometo. Fala, então. O que aconteceu? Ai, amor. Não sei nem como começar para te contar isso. Porque é uma coisa que não podia estar acontecendo agora. Eu não sei nem o que a gente vai fazer da vida agora. Mas o que? Porque, deixa eu te contar desde o começo, porque senão... Enfim, hoje eu não passei muito bem. Eu desmaiei à tarde. Graças a Deus que eu vou estar lá em cima e consegui me levar para o médico correndo. Porque eu não queria te incomodar, meu amor. Não, não. 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 Vocês fizeram um teste de gravidez e eu estou grávida. Você está grávida? Estou grávida, amor. Eu sei que não dá, não tem. A gente não tem condições de ter um filho agora. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estava gravando, mas como é que eu vou gravar? Como é que eu vou continuar com o meu trabalho desse jeito, amor? Não dá. É muitos projetos que envolvem e não tem condições. Você não está me trolando, né? Não, amor. Trolando, amor. Você acha que eu estou... De novo? Olha só. Isso aqui é o teste. Teste positivo de gravidez que eu fiz. Você acha mesmo que eu ia te trolar por uma coisa dessas, amor? Não, não sei. Você acha que eu ia te trolar e a gente fazia isso com você? Por favor, né? Como é que você está me enganando de novo, né? Amor, aqui, ó. Positivo. Está vendo? Positivo. Só que não interessa esse teste. Eu não quero esse bebê, amor. Como é que a gente vai ter um filho agora, amor? Mas damos jeito, amor. Você sabe disso. Não, não tem que dar um jeito, amor, não. O brasileiro é jeito tudo. Você sabe. Não, não dá. Brasileiro. É, brasileiro. A gente construindo casa, com o canal... Passa um pouco apertado, mas damos jeito. Não, aqui damos jeito, amor. Não tem condições de ter esse filho. Não. Você contou para tua mãe já? Não, o que contar para a mãe? Oxi, vamos contar assim. Não, a gente não vai contar para ninguém. Não, deixa contar, amor. Não, amor, não é uma coisa que era para ter acontecido. Como é que você quer que eu fique feliz? Como é que você quer que eu conte? Não, vai dar um jeito, você sabe disso. Não, não tem que dar jeito. Você ajuda e... Não tem que dar jeito. Não, você sabe disso. Eu quero tanto um filho, você também quer? Não, eu sei, eu quero, amor, mas não agora, amor. Não dá. Deixa eu contar para tua mãe lá rapidinho. Não, você não vai contar para... Não, amor, não. Não, deixa eu contar, amor, pare. Eu não quero esse filho, meu amor. Mas eu quero. Não, eu quero. Não, não adianta, amor. Quem vai criar, quem vai ter o barrigão, quem vai ter que parar a vida sou eu. Não. Deixa eu ver aqui, Sérgio. Nossa, positivo. Meu Deus, eu estou feliz se você não está. Deixa eu falar para tua mãe lá. Não, amor, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar para tua mãe. Por que eu não posso falar para tua mãe? Não, não quero falar para tua mãe. Não, mas eu quero. Eu não quero ter esse filho, amor. Mas eu quero. Não, eu não quero ter esse filho. Não, é, para, amor. Não, amor, vai acabar com os nossos projetos, amor. Não, vai dar um jeito. Aonde que vai acabar uma criança aqui? Vai dar um jeito, vai estar aumentando a casa? Não, mas vai até a gente aumentar essa casa. Mas demora, vai ter um quartinho bonitinho até ela chegar. Não, não, amor, não. Ou ele, ou ela. E os projetos com o canal, os projetos com o blog? Vai dar um jeito. O que a gente já tem conquistado. Vai dar um jeito? Não tem que dar um jeito. Não, amor, não. Não, sim, não dá um jeito, amor. Pare, pare com isso. Não, não, a gente não pode ter, amor, não. Pare, amor. Não. Oxe. Não quero, não quero. Mas eu quero. Não, não. Não, vai ficar e eu quero. Pronto, não. Vou avisar o teu pai e tua mãe lá, Kiss. Não, não, não. Quer avisar o quê? O pai e a mãe, amor? Não, essa criança não vai, não vai. Não tem condições. Por que? Não tem. Nós damos um jeito. Dá um jeito como? Ué? Como que você dá um jeito? Onde que vai caber um berço aqui nesse parque? Vai colocar no cantinho? No cantinho? E daí tira o computador, que é onde eu trabalho, é isso? Não, dá um jeitinho. Coloca ali, coloca na sala. Não, não tem que dar jeito, amor. Não tem que dar jeito, amor. Amor, ainda é novo, ainda dá pra gente fazer alguma coisa pra gente tirar. Não, vou avisar a tua mãe. Não, vou avisar a mãe. Por que você vai avisar a mãe? Por que você vai avisar a mãe? Claro. Você mostrou pra ela esse papel aqui? Não, ela nem sabe. Mas por que ela não sabe? Você tem que falar? Eu vou deixar o meu povo pra não contar. Não, mas tem que falar, né, amor. Só disso. Não, não. Não, não. Não, eu vou falar lá em ponto não. Não. Deixa eu falar. Amor, não. Eu vou, amor. Não, 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 não. Eu vou. Vem aqui, amor. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, deixa eu falar. Por que você é aqui? Não, vem aqui, meu amor. Não, meu amor. A gente tem que conversar, meu amor. Isso não dá. Conversar o que, amor? Tá aqui, ó. Tá aqui, o quê? Positivo? E daí? E daí positivo? Não. E daí que você tá grávida? Não. Se tivesse negativo aqui, ó. Tá, vai. É óbvio que eu sei disso, né, meu amor. Mas não. Não, não. Não, eu não quero essa criança. Eu quero. Ah, ah, ah. Ué, não é um jeito, amor. A gente é um casal, amor. Você sabe disso, amor, né? Um casal, por isso mesmo, você falou pra mim, eu quero um filho, você também quer. Pronto. Isso aconteceu? Mas não podia ter acontecido, amor. Não podia ter acontecido. Mas aconteceu, amor, aconteceu. Não. Agora, bola pra frente. Vai ficar triste, eu tô feliz. Você tá feliz com o filho? Que eu tô. Você queria um filho? Eu quero. Mas não dá, meu amor. Dá, amor. Nós damos jeito, ó. Você sabe disso. Nós damos jeito. Não, meu amor, não. Pare com isso. Não. Eu não vou ficar feliz. Por que você vai ficar feliz com o filho? Porque vai acabar com a nossa vida agora. Não vai acabar. Capaz, isso não vai acabar. Hum. Olha, levanta a cabeça. Levanta, amor. Para com isso. Você desse jeito? Amor. Dá uma olhadinha lá e dá um tchauzinho. Aqui está. Ah, amor, para que isso? Ah, não vai ficar zoando comigo de novo. Amor, não brinca com o meu pai. Amor, para. Eu tô tudo nervoso, preocupado. Amor. Amor, desculpa, amor. Eu não falei que ele ia ficar chateado, gente. Mas não se tira esse papel aí. Eu consegui, amor, esse papel. Quem que foi a pessoa? Ah, amor. Não. O que que traz? É a pessoa que fez o meu pai? Não, você vai fazer o outro exame de sangue. O outro exame de sangue? Não, não acredito. Eu não tô grávida, amor. Não, não acredito. Não. Amor, é trollagem, amor. Não. Eu falsifiquei o exame, pronto. Vamos lá procurar uma médica lá. Vamos fazer o exame de sangue. Você tá mentindo? Não, amor, é trollagem, amor. Não, segunda-feira nós vamos lá. Vamos lá fazer o que, amor? Eu não tô grávida. Não, vamos lá. Não. Pra ver se tá... Vai que você tá zoando comigo. Eu tô zoando com você. Eu não estou grávida. Não, não quero saber. Não, mas aqui, ó. Não, amor. Não, amor, isso aqui é feito no Photoshop, amor. Isso aqui é feito no Photoshop. Não, eu quero estar lá no bagulho do pano. Não. Não. Pra ver se tá mesmo. Amor, é uma trollagem. Eu tava gravando até agora. Deixa eu virar o visor da câmera lá pra você ver. Pera aí. Você tá zoando com a minha cara, né, amor? Ai, opa, opa. Ai, que merda. Ali, ó. Gravando. Há seis minutos já. Ah, amor, para que isso, por favor, né, amor? Ah. Pronto, gente. Finalmente trolei esse garotinho. Ele caiu de volta. Gente, olha só. Tô aqui, ó. Meia hora tentando fazer ele parar de ficar bravo comigo. Você fica batutando com o negócio assim nessa cabecinha, né? Nessa cacholinha, né? Cuidado aí, ó. Ó, o Amarada aí, ó. Essas mulheres estão zoando demais com nossa cara. E a gente tem que começar a zoar com elas. Aguarda, amor. Aguarda. Só espere que eu vou de volta. Ó, então se você quer que ele me trolle num dos próximos vídeos, dá um joinha aqui embaixo, clica em gostei. Deixa comigo, hein. Deixa comigo. Vou enrolar uma ideia. Eu esperava a poeira baixar. Entendeu? Gente, e eu falei que não queria esse filho. Gente, mas se eu tivesse grávida, óbvio que eu ia muito querer um filho. A gente quer muito ter um bebê, mas eu usei aí artimanhas de que eu não queria, porque senão não ia ter graça a trilagem, porque daí ia ficar os dois felizes no vídeo. E a gente tem realmente outros planos de vida, outras coisas que estão, opa, no caminho. Mas, né, se acontecer, é isso que é isso que a gente não quer por enquanto. A gente tá aumentando casa, tem outros projetos. E, gente, esse vídeo merece muito joinha, porque olha só o que eu fiz esse menino passar. Foi pilotado novo. Tem momentos do vídeo, gente, que ele começou a se coçar, a ficar vermelho. Falei, gente, que tá muito... Mas ficou estressado, mas fica meio jato. Olha, ele não para de se coçar ainda. Mas é isso, gente. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, clica no joinha. Se esse vídeo atingir 40 mil likes, eu vou trollar ele de volta. Não, eu que vou. Tô gostando. Você que vai, vamos ver. Tinha 40 mil, é eu daí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aguarde. Então é isso, comenta aqui abaixo o que você achou da trollagem, se você achou que ele ficou muito nervoso, o que você achou da reação dele, vocês acharam que eu fui uma boa atriz? Comenta aqui embaixo. E é isso, amores. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Amores, recadinho rápido pra galera de São Paulo. Amanhã, dia 19 de dezembro, das 10 da manhã às 16 horas da tarde, vai rolar um super encontro beneficente comigo e com outras blogueiras e youtubers lindas. Eu vou deixar o banner passando aí pra vocês conferirem. E pra você participar, basta você levar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo novo, que a gente vai doar pra uma instituição. E todas as informações vocês encontram aqui no box de informações. E eu conto muito, muito, muito com a participação de vocês por lá, tá bom? Beijo grande e até amanhã, São Paulo.